Solteira milionária com um maiô em sua lancha, Jojo Todinho está curtindo a vida de solteira após o fim do casamento. A artista tirou uns dias de folga com os amigos em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. O local é sempre bem visitado por famosos como Gustavo Lima e também Luciano Huck, com sua família. Como os artistas, Jojo também tem seu lindo yate ancorado no cais privado de sua casa. Nos stories, ela mostrou a companhia das amigas e brincou. Ela escolheu o maior verde aqua cheio de recortes em modelo de asa delta. Ela combinou o visual com uma roupa estilo praiana em uma cor combinando. Durante a viagem, ela ainda encontrou outro famoso que navegava nas águas do Rio de Janeiro. Que era Wesley Safadão, mantinha mais de 4 mil pessoas em sua navegação. E Jojo, muito brincalhona, disse Ei Safadão, vamos invadir. Vamos ver o Safadão de graça. Aos 25 anos, Jojo passa por momentos importantes em sua vida. Recentemente, ela anunciou e assinou a separação de Lucas Souza, com quem foi casada por menos de um ano, e revelou ao público que passará por uma cirurgia bariátrica. Ela é acompanhada por um médico que é referência no Brasil e uma psicóloga para auxiliar em todo o seu tratamento. Literalmente a funkeira está tocando o barco. E essa foi mais uma notícia quentinha de hoje, obrigada até a próxima.